Pessoal, outro produto, a gente falou do resfriador 6 em 1, que ele contribui, ajuda muito aí também nessa sepsia das lâminas, das máquinas e lubrifica também. A gente quer falar um pouco do tuigilismo, que ele surgiu também com uma alternativa para ajudar, além da hepatite B, algumas situações de fundos, bactérias, micoses que causam na pele, ele traz também uma eficácia, a gente tem o laudo que comprova isso, no combate também a esse terrível vírus que vem ceifando vidas de amigos, familiares, que é bem complicado. É mais um produto que você consegue dar o conforto e a segurança para o seu cliente ali na barbearia, pessoal. O que é legal, né? Traz ali o centrimônio cloride, benzalcônio, traz a melaleuca, sempre a melaleuca está envolvida, pessoal, tanto aqui no 6 em 1, quanto no Tuigieniza, ela tem uma eficácia bem interessante, tem fenoxetanol em uma quantidade grande também, que vai fazer um trabalho aí de acepsia total nas suas ferramentas, tesouras, navalhetes, é super bacana. Antes ele vinha ali com o modificador, o pessoal jogava, mas você pode deixar ele de molho, põe ali numa topower, algum recipiente, você põe ali uma quantidade, deixa mergulhado ali, tanto sua tesoura, o seu suporte de navalha, põe a máquina ali também, e você vai garantir uma acepsia total nessas ferramentas e dar segurança para o cliente final que acessa a sua barbearia, tá certo? Investimento baixo, não é alto, tanto esse quanto esse, maior durabilidade e você consegue trazer um grande diferencial na sua barbearia, tá bom, pessoal? São várias dicas aí que nós demos, falamos de toda a linha Garnet For Men, do que a gente investe nela e o que a gente põe de ativos de verdade. E isso traz e mostra que a Garnet For Men é o que há de melhor para o barbeiro que tem seriedade, barbeira que tem seriedade na sua profissão. Um grande abraço e até mais!